Essa calça da Escalon tem uma modelagem mais boyfriend Então é aquela ideia que pegou a calça do namorado Uma calça mais solta no corpo Então ela tem essa ideia de ficar com esse cavalo um pouco mais solto no corpo Ela é confeccionada com jeans sem lycra Mas um jeans fininho com um toque bem macio E ela tem todos esses detalhes de desgaste, de destroyed Que dá aquele toque super despojado no jeans Que tá super moderno também A parte de trás também, então ela é mais lisinha E também tem essa ideia de ficar mais soltinha no corpo A Escalon tem uma excelente modelagem Um toque super macio Olha, quem conhece a Escalon sabe a maravilha que é usar uma calça da Escalon